Agora a gente fala de um problema delicado e polêmico. Moradores em situação de rua, eles estão espalhados pelas cidades e, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o número de famílias que vivem nas ruas do país passou de 194 mil para 291 mil este ano. A situação tem causado aumento da violência. Os moradores em situação de rua ocupam vários espaços públicos em Patinga. É o caso dessa praça na região central da cidade. O local concentra um grande número de pessoas que vivem nesta condição. Segundo o diretor do Departamento de Proteção Social Especial da Prefeitura, a população em situação de rua aumentou nos últimos meses. Ele conta que o município oferece um serviço especializado de abordagem social para essas pessoas. Aqui em Patinga a gente tem uma rede de atendimento à pessoa em situação de rua muito consolidada e muito sólida, para que quando essa pessoa chega a estar em situação de rua no município, seja ela daqui do município ou seja migrante, a gente consegue ouvi-la, acolher essa pessoa, para que a gente possa trazer para ela o esclarecimento sobre os seus direitos, sobre os seus deveres e como nós podemos ajudá-la a vencer essa situação de rua. Porque o objetivo nosso hoje é que essa pessoa saia da rua, ela consiga vencer esse momento. Várias políticas públicas são ofertadas às pessoas em situação de rua em Patinga, entre elas moradias temporárias, além de serviços de assistência à saúde. O município tem diversas políticas voltadas à pessoa em situação de rua. A gente tem a nossa casa de passagem, que é o chamado albergue, que acolhe essas pessoas quando elas não têm local para estar ficando, mesmo passando a noite, domingo, então o albergue recebe essas pessoas para pernoite. Nós temos o Centro Pop, que acolhe essas pessoas para guarda de pertences, contato com familiares que não estão aqui no município. A gente tem orientação com os nossos assistentes sociais, psicólogos, o atendimento qualificado a essas pessoas. Nós temos o consultório na rua, que vai a pessoa que está em situação de rua, oferece ali medicamentos, promove vacinação, campanhas voltadas à área da saúde e diversas outras políticas na área da habitação também. Quando é desenvolvido algum programa habitacional no município, as pessoas que estão em situação de rua também são contempladas. Então o município hoje está atento a esse fenômeno da pessoa em situação de rua e o nosso objetivo hoje é poder trabalhar para que essa pessoa venha vencer essa situação de rua e venha sair dessa situação de vulnerabilidade. Essa agente social integra a equipe que faz abordagem aos moradores em situação de rua em Patinga. Ela detalha sobre o trabalho que é realizado sempre às segundas, quartas e sextas-feiras. O serviço de abordagem é especializado para a pessoa em situação de rua no município. Nosso objetivo maior é identificar as pessoas que estão em situação de rua no município, ofertar os serviços que a política pública, tanto da assistência social, tanto da saúde, oferta no município de Patinga para eles e, de certa forma, fazer com que eles não só permaneçam nessa situação, mas também que eles tenham outras oportunidades dentro do município ou dentro daquilo que eles projetaram. Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o número de famílias que vivem hoje pelas ruas aumentou de 194 mil para 291 mil este ano. E o aumento da violência entre a população em situação de rua também preocupa autoridades. Somente nesta semana em Patinga, duas pessoas que vivem nesta condição foram vítimas de homicídio. Esse tenente da Polícia Militar conta que a maioria dos crimes entre moradores em situação de rua está relacionada ao tráfico de drogas. Infelizmente, no envolvimento com o tráfico de drogas, como você bem falou, tivemos dois crimes violentos no final de semana, envolvendo tanto a autoria como parte de vítima, população em situação de rua, o caso da Avenida Manaim. Tanto vítima como autores eram população em situação de rua, o autor imediatamente foi preso e no caso da rodoviária, que tem uma vítima fatal e uma que está em estado grave, a vítima de homicídio tentado, as duas vítimas moraram em situação de rua, contudo os autores já não eram em situação de rua. Que tipo de violência ocorre mais entre eles ali? Infelizmente, muito atrito verbal, muita agressão, né? O uso e o consumo de bebida alcoólica, o uso e o consumo de droga, infelizmente, isso é normal.